Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma notícia e esse vai ser mais um vídeo estilo esse do John Jones que eu postei aí do doping dele. É uma notícia que eu acabei de achar aqui, acabei de ler e vou gravar, mas dessa vez eu não estou pé da vida, não vou sair xingando que nem eu fiz ontem nesse vídeo do John Jones. Só uma notícia que eu achei interessante, pra variar é sobre Floyd Mayweather e Conor McGregor e eu vou fazer esse vídeo nesse estilo porque vocês gostaram, por incrível que pareça, só porque eu tinha falado que o vídeo tinha ficado horrível, vocês gostaram, então vai ser um vídeo mais assim, totalmente descontraído e de improviso. Então, o que eu achei aqui dessa vez sobre essa luta e eu tirei a imagem aqui sem querer pra variar. Floyd Mayweather e Conor McGregor, beleza, dia 26 que eles vão lutar, todo mundo já sabe, é um evento de boxe e eu li aqui numa notícia que terá cinturão pra esse combate. Não é um cinturão oficial, não é nenhum dos cinturões que o Mayweather conquistou aí pela carreira, não é nada disso, é simplesmente um cinturão pra ilustrar essa super luta. Não tem nada de oficial, é simplesmente um, não dá nem pra chamar de souvenir, né, porque é um cinturão meio caro, né, mas a notícia é essa, vai ter aí um cinturão e aí como é um cinturão, é um money belt que eles chamam, né, um cinturão aí de dinheiro, né, sei lá, qual que é a tradução exata pra isso. E qual que é a curiosidade? É um cinturão que não vale nada, então é só simplesmente pra mostrar aí quem ganhou e não vale nada que eu digo pelas organizações, né, não tem nada formal, vamos dizer, né, porque o valor dele é justamente isso que eu achei interessante, que eu li um pedaço aqui e vou falar pra vocês, o cinturão, já que é uma money fight, né, uma luta que vale muito, muito dinheiro, né, dois caras aí que gostam de promover, gostam de fazer de tudo pra ganhar dinheiro, eu não sei quem que gosta mais, né, essa é uma briga boa. O cinturão tem 3.360 diamantes, 600 safiras, 300 esmeraldas, tem ouro 24 quilates e tem couro de jacaré da Itália. Eu não tô zoando nem inventando, eu tô lendo da notícia mesmo e a foto do cinturão tá aqui do lado pra vocês verem. Então, é... eu não sei nem o que dizer sobre essa notícia, sobre esse cinturão. Eu acho legal ter um cinturão aí pra ilustrar, né, já que vão ter outros 3 cinturões em jogo aí nessa noite. Então, pra essa luta importante tem que ter alguma coisa ali, né, ganhou a luta, eu acho legal ter um cinturão aí. E os dois já tem muito dinheiro, ainda mais agora com essa luta, né, e o próprio McGregor, que apesar de ser do MMA, que não ganha tão bem quanto o box agora, vai ter mais dinheiro ainda. E agora com esse cinturão aí, o cinturão vale dinheiro no final das contas, né, porque tem bastante diamante, safira, esmeralda, couro do crocodilo, da... sei lá onde, e sei lá mais o que também, né, porque isso é só o que escreveram na descrição da foto aí que postaram no Instagram, né. Deve ter mais coisa. Então, como vale dinheiro, agora eu acho que eles de vez vão querer ganhar, né, porque tava valendo dinheiro, os dois ali se matam. Não! Então, agora... ah, agora sim a luta vai ficar pegada. Agora o bicho vai pegar. Tem mais dinheiro envolvido? Aí sim. Era tudo que eles precisavam pra eu arrancar a cabeça do outro lá dentro. Literalmente, tava valendo um cinturãozinho aí que tem diamante, safira, esmeralda e couro da bunda do urso lá do Zimbábue. Agora, agora sim. Agora vai ter sangue, agora vai ter emoção, então fica ligado aí que o bicho vai pegar sábado de noite, card principal começa às 22 horas. Muita gente perguntou que horas que deve ser essa luta do McGregor e do Floyd, que é a luta principal do evento. Eu acho que deve ser por volta de meia-noite, ou um pouco antes, talvez. É difícil dizer porque depende das outras lutas, e são muitos rounds. Sei lá, se o cara não cotear no primeiro round, pode ser que acabe puxando um pouco o horário. Mas aí como é transmissão televisiva e também tem horário, às vezes eles enrolam um pouco. Então é meio difícil de saber. Mas às 10 horas da noite começa o card principal, beleza? Então se vocês gostaram demais dessa notícia, uma notícia meio... sei lá, né? Meio sem sentido, meio nada a ver. Simplesmente um cinturão aí que vale muito mais dinheiro do que muita gente vai demorar a vida inteira pra fazer de dinheiro, ou nem vai chegar lá também. E se você gostou, então deixa o like aí embaixo. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreve no canal. Esse foi o segundo vídeo de hoje. Hoje eu já fiz um vídeo, já postei, na verdade, já tinha gravado ontem. Já postei um vídeo aí com o card completo desse evento, então assiste aí se você não assistiu ainda. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. E eu vejo vocês na próxima. É nóis! Valeu! Falou!